Ô moçada boa do Brasil e do mundo, a notícia acontece com certeza, dentro do possível seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari. Aparece com a Santíssima Trindade, essa senhora junta o apoio de vocês. Obrigado pela participação de todos, espero contar sempre com as suas ideias construtivas, críticas, comentários, ideias, homenagens, água, esgoto, fiação, asfalto, obras públicas, pedido de perdão, homenagem, o que você quiser, dentro dessa lógica positiva. Primeira página anterior da agenda, Ribeirão Preto, hashtag, fórum para conscientização, olha só, dos pais até então sobre, esse assunto é muito sério, olha só, na outra página da agenda, a educação brasileira, a educação como ferramenta de controle social da esquerda, saiba os seus direitos e como defender nossas crianças desses riscos. Vai ser na quinta-feira, olha só, semana que vem no caso, 13 de junho, 2 de 4, início às 19h30, término 21h30, local auditório da CETRO, CETRO, olha só, Centro de Ensino Técnico de Ribeirão Preto, na rua Professor Vladimir Pinto Ferraz, 250, Parque Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto, São Paulo, tem até o CEP para orientar, para o sinal, olha só, 14.031, 440, WhatsApp, mais, em, virei a fora da agenda, formações, 16, 993, 32, 7676. Camilo Calandrelli, ele que está organizando pelo visto, olha só, Dr. César Laerte Natal. Organização Camilo Calandrelli, acabei de falar, olha só, Ribeirão Preto, São Paulo, voluntários pelo Brasil, Politicons, Ribeirão Preto, São Paulo, conservadoras com Bolsonaro, Ribeirão Preto, Brasil é nosso, e CETRO. Nesse detalhe que não tem aqui na nossa agenda, fala ficha agenda, olha só, vou ler aqui, Politicons, tem umas informações antes de Ribeirão Preto, porém não tinha como ler, mesmo ampliando a imagem, não dava para ler, estava distorcido, porém, olha aí, no sentido de não conseguir ler. Essa organização, pelo visto, é séria, olha aí. Muito bem, uma imagem, voltando para a agenda, olha só, compartilhada, uma mensagem de texto abaixo. Atenção, pais e mães, nas informações que eu passei antes, é da imagem, agora é o texto, olha só, atenção, pais e mães, Ribeirão Preto, região, vocês estão a terrorir, na outra folha da agenda, organizados com os rumos da educação em nosso país, educação, é um, não é um, olha só, nosso país, ideologia de gênero, violência ideológica nas escolas, assédio político, transgressão e degradação dos valores ético-morais no sistema de ensino brasileiro? Então, convidamos vocês a estarem conosco no segundo fórum para a conscientização dos pais sobre a educação brasileira, que terá como tema a educação como ferramenta de controle social da ex-folha da agenda, que herda, saiba os seus direitos e como defender nossas crianças desses riscos. Convidem todos e sejam muito bem-vindos. Quinta-feira, 13 de junho, 24 de 19h30, 21h30. Está repetindo, porém, é bom reiterar, relembrar, olha só, e terá no caso auditório da CETRO, CETRO no caso, olha só, CETRO, Rua Professor Vladimir Pinto, Ferraz, 250, Parque Ribeirão Preto, Parque Ribeirão, caso. Ribeirão Preto, enfim, olha só, Ribeirão, reivento gratuito, mais informações, WhatsApp 16, tinha colocado 0, não, é o 6, então não é 10, é 16, olha só, é o 6. 93327676. Solange postou no grupo do WhatsApp Católicos Servacantistas, virando a agenda na outra folha, na quinta-feira, às 6 de junho, 24h, às 17h, não 27h, 17h, então é 2, não é 1, é 1 no caso, não é 2, não é só. Meu comentário que eu saiba exclusivo. Antes da vinheta linda, é importante vocês verem que ontem eu falei sobre esse assunto, sobre uma professora aí, que é sabendo de forma inesperada, com certeza pela vontade de Deus, porque talvez se a gente fosse atrás, não era para ser. Resumindo, falando que a criança tem que ser o que ela acha que ela é. Como que criança, apesar que as crianças hoje em dia, cada vez mais demonstram ser inteligentes, parecem ser mais espertas, desde cedo, desde bem jovens. Só que aí, será que tem conhecimento pleno disso? Com certeza não tem. Adolescentes, menos ainda, porque eles estão desenvolvendo a personalidade, o caráter. Então, é algo para se pensar. Agora, ontem eu escutei uma outra também, em torno aí, de umas 8 horas da noite adentro, ontem, 6 de junho, 24, quinta-feira, com relação a... que um menino que se diz que é trans, isso que eu trago aqui é para discussão, não é julgamento, quem sou eu, que quer o quarto cor-de-rosa, está tendo confusão em casa com a irmã e parece que também com a psicóloga. E aí? E nós tivemos um vídeo de uma deputada, se não me engano, falando sobre isso e postamos no canal Galáxia, por sinal. E aí? Pessoal, um excelente fim de semana, muito Deus, muita luz, se for beber, não dirija, se for dirigir, não beba. Passageiro, na frente, e motorista também, com o cinto de segurança. Se for atrás, também. Criança, sempre no banco de trás, com o cinto de segurança e olha lá, dependendo da idade, se ainda for menor de idade, na cadeirinha. Ah, lá vem a chatice. Eu tenho que informar, isso é importante. Dois sangue, salve vidas. Se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Se for teclar, não dirige. Se for dirigir, não tecle. Vamos nos guardar, vamos nos cuidar. Deus em primeiro lugar, na sua hora junto e os nossos irmãos. O que a gente não quer para a gente, não pode querer nem para Deus, nem para o próximo. Ligou o valor? Vou inventar a linda aí. Participem desse evento. Tchau, na bota. Uou! Tão, 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 tão,